Salve, salve, galera, beleza? Bem-vindos ao canal Real. Meu nome é Fernando. Galera, é o seguinte, hoje não é comum eu fazer esse tipo de react, esse tipo de análise no vídeo, mas um inscrito me mandou e me chamou muito a atenção o nome do vídeo, o título do vídeo, porque é muito esquisito, mas enfim, vamos lá. É um vídeo da KBC, foi macabro investigar o vampiro da mata, aquilo por volta deu medo. Bom, não é isso o nome, mas o que me chamou a atenção foi esse vampiro aí no meio. Então eu vou assistir, eu não sei o que é, eu não assisti, quando é assim eu prefiro nem ver porque eu quero ver na hora ali. Então vamos ver do que se trata, às vezes não é nada parecido com o título, mas quando eu, na minha visão, quando eu vejo ali vampiro aí já é uma coisa que me chama muita atenção, me preocupa, entendeu? Mas vamos lá, vamos assistir, vamos ver o que que tem no vídeo. Ó, ó lá quem tá ali, ó. Criatura, ó, tá de olho, fica esperto. Se você não é inscrito, se inscreva, deixa o like e segue lá no Instagram, também tem o grupo de WhatsApp do canal, fica à vontade. É, sigam, se inscrevam lá no canal do Nada Sobrenatural do Eric também, um canal muito bom, excelente, recomendo, parceiro. E o videozão boladão sobrenatural do China, beleza? Então pula lá, se inscreve, os dois são parceiros do canal e é isso aí. Bora! E aí, nação, tudo bem? É o seguinte, essa história, ela é um pouquinho conhecida aqui na região, caiu no colo nosso, né? Eu acho que a pessoa quando começou a contar, foi interessante porque nós achamos que a gente ia finalmente, cara, investigar algo ligado àquele fenômeno que alastrou, tanto no Brasil com muitos locais, que é o tal do Chupacabra. Então a pessoa começou a contar isso. Bom, vamos lá. Então, eu não entendi o título, Vampiro, mas ele quer dizer o Chupacabra, então... Mas por que ele não colocou o Chupacabra no título? Entendi. Mas assim, gente, é o seguinte, esse é o primeiro vídeo que eu faço da KBC, né? Até hoje, nunca deram indícios de fazer vídeo de entretenimento, vamos colocar assim. Sempre foi sério. Não é algo que eu concordo que eles fazem, tá? Não é algo que eu concordo. Mas é algo que, pra mim, é sério, né? É o que eles fazem, é sério. Mas o título me chamou muita atenção, né? Então, assim, eu vou ser bem criterioso e vou expor minha opinião sobre, eu não sei o que vai acontecer, como eu já tinha dito. Mas, ficou esquisito, ficou um vampiro ali e, na verdade, é um Chupacabra. Não que eu acredite nisso também, mas... Vamos ver no que vai dar isso. Espero que vocês gostem do vídeo e vamos ser bem criteriosos. A história, eu arregalei o olho, os meninos também, a gente ficou tudo fascinado com o começo da história. Fascinado não pela coisa cruel que aconteceu, mas é uma história que tá no... Cara, eu acho que tá na mente de todo mundo, né, mano? Uma coisa muito antiga. Uma lenda, mano. Alguns animais começaram a ser achados nessa região com o pescoço furado e, pelo que eles falaram, com bastante sangue drenado, né, mano? Parecia que tinha algum bicho que tava drenando o sangue. Então foi achado. É, isso aí era o que aparecia na época, né, que era um furo e tinha animal que amanhecia sem sangue, né? Cara, eu não acredito em Chupacabra, sinceramente. Muito menos vampiro. Eu não sei o que pode ser, mas... Pode ser o mais óbvio possível, mas como a gente não... Prefere ir pelo lado, né, mais difícil. Mas, enfim, eu não sei o que pode ser. Galos, galinhas... Isso que eu tô dizendo não é deles, porque isso aí é lá de trás, isso aí é jornal, importagem, imprensa, sapatio aí em cima disso, né? E, às vezes, não era nada. Mas o clickbait da época, que dava views, né, audiência, era falar que era um bicho. Então, sei lá. Cabritos. Bichos de grande porte era pouco, mas mais de baixo porte. Se você escutaram... É, eu passo atrás de você aí, eu tô dizendo. Família, rapidinho, pra gente estar conhecendo o local. Aí, o que aconteceu... Mano, que raio que eu não posso conhecer, não? Aí, então, aconteceu. Segundo as pessoas, eles foram descobrir que tem um homem que era conhecido aqui na região. Ótimo. Não, para. O que é isso, irmão? Caralho, dá pra escutar andando no mapa. Dá pra escutar. É, não. Como eles estão parados, é fácil de escutar. Facinho de escutar. Não, pode ser bicho. Qual que é o nome, Luiz? Zé do Trator. Esse homem, ele é conhecido na região. Resumindo pra vocês, rapidinho, pra gente ir pra trilha ali. Segundo relato dos moradores daqui. Zé do Trator, com certeza ele poderia ser algum tratorista da região. Ele foi flagrado, fazendo o que, irmão? Aí, ele foi flagrado aí, furando o pescoço do bezerro aí, bebendo sangue. Isso que vocês ouviram, não era nada ligado a chupacá, como as pessoas pensaram no começo. E, segundo eles, esse homem, sabe-se logo por quê. Ele estava, não só matando os animais, ele estava bebendo o sangue dos animais. Nossa, mas é que história estranha. Sei lá. Ainda não faz sentido nenhum, né? Mas, vamos ver. Pode ser que depois faça sentido, mas até agora... Não entendi. Diz que era um homem. De boa, né, mano? Cara, tranquilo. Diz que não tinha antecedentes nenhum que ligasse aos acontecimentos. Isso é muito normal. Existe muito isso. A pessoa, às vezes, é bem vista na sociedade e, por trás, o cara faz coisas absurdas, terríveis. Isso a gente está acostumado, né? Não é de hoje. O cara desse aí, por exemplo, flagraram ele lá, furaram, tomando sangue. Era algo que ele gostava, né? Momentos bizarros que as pessoas viram e, aqui na região, as pessoas não gostam de falar. O local onde ele foi achado morto, certo? Isso. Só isso passava pra nós. Causa Norte? Não sabe? Nada? O local, a estrada. Tá. Que nem eu falo nos outros vídeos. Seria interessante, né? A cabeça com o nível de conhecimento que eles têm, né? Tanto que eles já fizeram de lenda, trazer isso oficializado, cara. Isso aí seria muito interessante. Um documento. Porque se algo que aconteceu, que todo mundo da cidade sabe, sair em algum lugar. Um jornal, tá numa prefeitura, tá arquivado em algum lugar, dá pra achar. Pra trazer mais veracidade, né? Pra gente ter certeza do que a gente tá escutando no caso, né? Porque, assim, não tô dizendo que é mentira, mas fica muito vago, né? Seria até injusto, da minha parte, falar que... Ah, não. A cabeça é ponte. Não. Aí eu tô sendo dois pesos, duas medidas. Então, pros outros canais, eu sempre toco nesse assunto e pra cabeça eu não vou falar. Não, o ideal é vocês trazerem isso documentado. Nem que for da internet. Traz impresso, preto e branco. Ou põe na tela, não precisa nem trazer. Dá um print, põe na tela aí pra todo mundo ver. Ficaria mais, é... Mais... Teria mais credibilidade, né? Aonde acharam o corpo dele é essa aqui. Tá vendo? E segundo, as pessoas, aqui virou um local fantasma. As pessoas não gostam de vir aqui, porque ele é visto vagando aqui. Exatamente. Correto? Correto. Então, família... Esse barulho aí também. Eu não sou um outro de mim. Eu acho que fora a história pesada, né? Algo que ele fazia que não é uma coisa boa? Não, não é muito. Ao meu ver, ele não é muito pesado, não. Seria mais pesado se fosse... Matasse as pessoas pra beber o sangue. Aí seria mais pesado. Não que é o correto que ele fazia, mas... Existem culturas que bebem sangue de animal. Não é nada fora da realidade. Quer dizer, da nossa é, mas... Tem cultura que pra eles é normal. Aqui já dá dinheiro, não. É o gatilho mental, né? A lenda gera gatilhos mentais. Bom, o cara... Por exemplo, eles chegaram ali e começaram a ter informação. Absorver a informação do lugar. E aí o que acontece? Isso tudo vai ativando o subconsciente. Pô, e era ali, e era lá. Então, eles acabam caindo no gatilho mental, né? Da própria lenda em si, né? E eles vão repassando. E isso vai gerando medo. E é assim que as lendas nascem, crescem e ganham prestígio. É assim que funciona. Então, por isso que eu falo. O documento seria algo importantíssimo nessa hora. Ah, não tem um documento. Então, pé atrás. Opa, então não é bem assim. Porque quem nunca brincou de telefone sem fio? A pessoa fala bolacha aqui e sai carambola do lado de lá. Então, não dá pra confiar. O legal da KBC é que eles não usam Airsoft. Ele tá ali com uma, não sei, tipo um machadinho, sei lá, uma... Não sei. Uma pequena foice, não sei o que. Por quê? Pra se proteger de quê? De bicho? Não sei se é o suficiente, né? Depende do bicho, mas... É isso, é básico. Agora, não fica com aquele monte de arma. Acho que tá na... Na... No Afeganistão. Vai lutar na Afeganistão. Vai ficar essa árvore aqui. Todo descaçado também. Tocalípto. O que pode transformar um lugar em um lugar muito pesado? Às vezes, não é nem a morte do cara. Isso eu supondo que é uma verdade isso que foi passado pra ele. O que pode transformar um lugar em um ambiente pesado é a raiva que foi deixada ali, entendeu? Das pessoas. As pessoas vendo e sabendo que ele tá ali, deixando aquele sentimento de raiva, de ódio, de desprezo, de falta de empatia. Isso pode transformar um lugar em um ambiente pesado. Mas pode ser que não tenha absolutamente nada aí. É só o ambiente, porque foi deixado muita emoção negativa no lugar. Mas o que eu mais acredito são os gatilhos. Os gatilhos mentais. Esses são os principais. Porque se, por exemplo, se você fosse com... Se você levar uma pessoa lá e falar, vamos acampar ali, tem um lugar muito legal e tal. A pessoa falar, vamos e tal. Não vai acontecer nada. A pessoa nem vai perceber. Agora, se você, antes de falar, vamos acampar ali, tem uma lenda. Acabou. Acabou. Entendeu? O como é simples pra entender o gatilho mentais. Muito simples. É assim que funciona. A diferença de áudio, né? O áudio da GoPro, não é lá essas coisas. E o GoPro, não fica brava não, tá? Fú, fú. Outra afirmação, ó. K2, medidor eletrônico, detectou a presença de espíritos. Sei lá. Eu não acredito. Mas... Galera, não tô falando que é o caso deles, tá? Mas a gente conversando com alguns canais que usam K2, né? Que acabaram vindo conversar com a gente. Que fazem entretenimento. Falaram que o K2 no bolso, com o celular recebendo mensagem no WhatsApp, e o K2 na mão vira o giraia. Por isso que eu e o Eric bate na tecla. K2 não é determinante pra investigação. Não é. É mais... É mais um... Como se diz? Não é um pretexto, mas é mais um... Um tempero pra investigação. Porque ele não é o fundamental. Inclusive, é fácil de fraude. Não estou dizendo que eles estão fazendo algum tipo de fraude ali. Mas ele é passível de fraude, e ele é passível de captar qualquer frequência de onda eletromagnética. Então, não dá pra... Dá muita credibilidade. Entendeu? Não tô falando que eles estão fazendo coisa errada. Mas, é fácil de fazer a manipulação do equipamento. Inclusive, gente, deixa eu falar uma coisa importante. Tudo que eles estão usando ali, emite onda de frequência. Tudo ali, né? Tudo ali mede... Gera campo eletromagnético. A verdade é essa. Gera. A câmera gera. As lanternas geram. Tudo que tem eletricidade passando, gera-se um campo eletromagnético. Então, tudo isso pode gerar interferência no K2. Tudo isso. Não estou... De novo, não estou afirmando que é isso. Mas, existe a possibilidade. Então, a gente tem que trabalhar com essa tese. De que existe a possibilidade. Existe. Tá? Reparei na minha mão aqui, ó. Nossa, diferença de áudio. Meu Deus do céu. Estou com a presença aqui, ó. Olha. Oi, João Paulo. Sou o Demir, o Leito, o Pedro. Legal. Vai pra dormir, hein? Nossa, que barulhinho bom pra dormir. Deixa eu ver que tá aqui. Vamos lá. Vamos lá. Pode chegar aqui perto da gente aqui, ó. Isso. Então, vamos lá. O sensor de presença não cheguei a ver. É ruim que não pega. Não pega. Pode passar aqui. É ruim. Tá sentindo essa energia ruim. Como eu disse, os gatilhos mentais São a maior fonte De sentimentos Que as pessoas vão ter ali naquele lugar Isso é a maior fonte A não ser que você leve a pessoa Num lugar que você não fale nada E a pessoa começa a ficar incomodada Aí o negócio é diferente Agora, a partir do momento que você está indo Para um lugar que você já tem uma história na cabeça Aí já As coisas Acontecem Aqui dentro O cérebro da gente Gosta muito de tapear Eles levam muito a sério as coisas Então A verdade é que os gatilhos já estão ali atuando Desde quando eles escutaram Essa lenda E tudo isso Gera emoção A verdade é Então eu vou dizer aí Que 90% é isso Tá E como eu disse O ambiente pode gerar uma Gerar não O ambiente pode transmitir uma energia ruim Que for colocada Por pessoas que Sabiam que foi ali Que foi encontrada E de longe Só mentalizando Com raiva Com fúria Podem ter deixado Algum rastro aí De longe Mas Não sei E aí Conversa para outro vídeo Já Lembra que eu falei Que eu não Não concordo com as coisas Então Essa caneta laser É uma coisa que eu não concordo Tá Tira a credibilidade do canal Não Não Porque não é a caneta O canal em si Não Não fica Inventando criatura Então é o canal que A gente sabe que Tenta fazer A coisa certa Mas a caneta Não tem credibilidade Primeiro Gente Que a frequência Emitida por laser Não é que Na verdade O laser é um Super LED Atrapalha Na filmagem Na verdade A câmera Infelizmente O que eles estão vendo Ali na hora É diferente Do que a gente está vendo Aqui no monitor No celular Totalmente diferente Então já Né Fica mais difícil ainda Pé da gente Tem o outro Precensor de presença Você aproximar dele Ele acende Mais um outro A frente Se você andar Ele vai Perfeitar sua presença O espírito Ele vai aparecer Se ele quiser Se ele quiser Ele vai aparecer Ele não vai aparecer Porque estão colocando Mais um artifício Para ele se manifestar Não vai Ele simplesmente Pode se materializar Na frente deles Ali na lanterna Mas Para isso Tem que querer Né Também É Como o espírito Como o espírito É Necessita de muita energia O espírito Ele tem que estar Ele tem que ser Tipo Super saiadinho Para conseguir também Fazer isso Mas Existe a possibilidade Mas ele não precisa De muitos artifícios Para conseguir fazer isso É a gente que vai Querendo incrementar demais As coisas E é desnecessário É desnecessário Porque Quando eles querem Fazer alguma manifestação Eles vão fazer Independente do equipamento Que você está usando Pode se aproximar De qualquer um deles Então Essa imagem Que vocês estão vendo Aí Não é a imagem Que eles estão vendo Diferente Completamente Diferente Então É só Um Um chamariz No caso Para deixar mais Incrementado Porque Não faz grande diferença Para quem está assistindo Em casa Não faz Se você tem alguma Alguma coisa Não faz grande diferença Oi, irmão. Isso pode acontecer, obviamente, né? Eu vi uma vez uma palestra onde o estudo espírita falava que para cada encarnado existem cinco desencarnados. Você imagina a quantidade de pessoas, de espíritos que não existem. Isso aí pode acontecer, realmente pode. Eles podem ver, obviamente. Não sou eu que vou falar aqui, não. E eu não duvido. Gente! Dá para escutar. Parece um... Um bicho rosnando, sei lá. Está sofrendo. É, a impressão do tipo estava rosnando, mas está falando sofrendo. O que é isso, João? Sou eu que ele fez, tá? E eu, né? Eu vi. E eu? Qual é a sua? Pronto. Não, está frio, é isso? Eu vou abrir uma broca aqui de cima? Sim. Não, eu gosto de... Deixa eu abrir uma broca. Gente! É que, mano Assim, mata Esse lugar é difícil, cara Porque tem muito bicho, cara E às vezes a gente escuta uns barulhos E acha que é uma coisa e não é outra Complicado Teria que conversar com alguém da região Às vezes é um bicho Cara, eu vou falar uma coisa até besta Mas pode ser até acasalamento Já viu o gato Quando está no silma A gritaria que é Você está louco Isso aí pode acontecer no mundo animal A gente às vezes não conhece A origem, mas Eu acredito na sombra Que ele viu, isso eu acredito Vocês escutaram, né? O que foi esse barulho? Foi isso, mano Foi isso, mano Eu nunca ouvi isso Mas, tipo assim Eu também não sei o que falar pra você Que tipo de bicho que é esse Não, também não Eu nunca escutei É, você vê que o João Paulo Ele foi bem sensato, né? Ele não se envolveu Porque ele não sabia o que é Então ele deixou bem, né? Neutro, assim Até agora, né? Não quis ficar Não, é alguma coisa Porque ele também não sabe o que é Um segundo É, que é Olha o seu Zé que está aqui mesmo Não está aparecendo não Câmera é difícil Na câmera é difícil Ele viu, mas não pega Ele passou agora aqui na frente Vai passar novamente Ó, senti um cheiro de cigarro Sabe aquele tipo de rolo, mano? Que era do pai, né? Isso É mesmo Ó Isso também é possível Confesso que eu fiquei um pouquinho decepcionado, mano O pessoal não passa aqui, não, Pedro Só tem medo desse lugar aqui Vocês repararam Tipo assim Eles contaram a história Eles não entraram muito em detalhe Assim, coisa recente, não Não Eles não representaram muito em detalhe Na verdade o João, o João não Todos ali ficaram muito impressionados com a história Isso mexe Mexe com psicológico Isso que merece, rapaz Parece que caiu algo Perto, inserido Um barulho aqui Nossa, minha Mas se você não tinha conseguido Isso ali, acertou vocês? Irmãos Eu escutei o barulho, mano Passou por cima da minha cabeça, mano Você é louco, irmão Coruja? Morcego? Tem um barulho mesmo Tem um barulho perto da gente Cara, achei que ia pegar em alguém, mano Eu achei que acertou Eu tive que tacar no final Só que acertou Eu errei, pelo menos É, parece que caiu uma peda de madeira pelo barulho Que coisa que é essa, rapaz? Oi, João Sim Eu vou fazer com isso Porque eu não sei E assim, eu não sei Eu agora Sou não Eu? Agora eu não sei Eu, eu sei Eu sei Eu, eu sei Eu sei Mas Eu sei Mas Ele Eu sei Ele Isso Tem uma coisa bacana ali, mas é só o que sai. O pagador é verde, não é? Sim. Você ouviu? Vamos ver, irmão. Vamos ver, irmão. É... Não, eu vi algumas duas vezes. O papel não tem nada demais, não. É a cor. É bem fina, irmão. Não tem problema. Não tem problema. O que você escuteu? Não tem problema. O meu ouvido fez assim, ó. Se a câmera pegou a reação, a hora que eu escutei foi a pessoa escutar um lugar. É, o efeito sonoro dá mais medo que a foto. É... Boa noite! Ah, é! Tem no Spirit Box! Esqueci! Eu quase não assisto pra BC. eu nem lembrava mais. Cara, outra coisa. Spirit Box. Spirit Box é algo que, meu... Eu não acredito, tá? Manipulável total. Não estou dizendo que eles manipulam o Spirit Box. Mas pela facilidade da manipulação, você já tira totalmente a credibilidade do aparelho. Então, outro detalhe. Os espíritos podem usar o aparelho Spirit Box? Podem. Ninguém diz que não pode. Eles usam? Então, aí que tá. Não é regra. E provavelmente, aí, 99% de chance de você falar com um espírito zombeteiro e não falar com o espírito que você gostaria de estar falando naquele momento. O espírito zombeteiro, ele gosta dessas coisas. Gosta de circo. Ele gosta de desaparecer. E é ele que vai vir. Então, e ele vai falar o nome que ele quiser. Ele vai falar que ele é o fulano, que ele é o círculoano. Então, ele vai vir, vai falar o que ele quiser. Ele vai mentir. Ele é o zombeteiro. Ele é o espírito que vai enganar, que vai tirar sarro, que vai fazer zoeira. Entendeu? É o espírito que vai dar zoeira, dar bagunça. Então, é... muito cuidado. Porque você pode estar falando com quem você não deveria estar falando. Se você está falando somente com o aparelho, interagindo com o aparelho, beleza. Não tem problema. Agora, se tiver um zombeteiro ali usando o aparelho para se comunicar com você, você foi notado. E aí, é um problema. Então, o que acontece? O que o aparelho pode estar fazendo ali? Só jogando palavras. E aí, a palavra que bater, vocês sabem, eu já falei, cansei de falar isso aqui no canal. E pode ser o espírito zombeteiro, que vai ficar ali fazendo arte. Ponto. Então, você tem que ver o que você prefere. Eu acho que não existe nada melhor que um médium. Para mim, não me pega, não. Boa noite. Beleza. 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 Falou isso não. É, o Spirit Box deles é o digital, né? O Spirit Box é... raiz, né? É um que está pegando a rádio. Está pegando as rádios próximas. Eu vou parar com o dedo. O dedo. Aliás, eu estou sabendo de uma história aqui bem assustadora. De sete pessoas. Vamos ver se a gente escuta uma rádio evangênica. escutei cantando. A gente quer saber se essa pessoa está aqui... morre. Morre. por isso que não tem credibilidade no negócio. Você poderia falar assim, ah, mas ele não é certeiro, não é assim... Então, se ele não é certeiro, ele nem vale a pena se usar, porque você não tem certeza. Entendeu? É que nem ele. Está falando de um cara que morreu. agora estou falando nove. Opa, nove. Entendeu? Como tudo é gatilho, o aparelho dá o gatilho. E eles ficam ali. Eles estão ouvindo. como assim? Entendeu? Então... Já teve outros que avistaram ele aqui. É a voz de um pregador. Mas certeza. Cuidado! É coisa de pregação. Oi. Você falou nove. Esse número nove, ele significa o quê para você? Eu não medo, não. Eu não medo, não. É você que está com medo? Cuidado. Você está com medo do quê? Mano, se for ser honesto, eu não entendi absolutamente nada. E tem um locutor. Dá para escutar a voz de locutor. O que foi que fizeram com você aqui? Sim. Quem que fez? Não bem? Você... é a pessoa que fazia... pelas coisas com os animais? Se for, diga o seu nome. Como que é o seu nome, então? Você apresenta aqui para mim? Qual foi o seu nome? Todo bom? Qual é o seu nome? Você quer repetir o seu nome? Tudo rádio evangélico. Todos vocês? Todos. Olha que isso, você conhece todos nós? Da onde? Você quer me contar um pouco mais? E como foi que você veio parar aqui? O que fizeram com você aqui? Um buracão. Não me pega, não me pega, tá boa. Não me pega, não me pega. Ele pegou um buracão. Mataram você aqui? De que forma que mataram você? Você que é o Zé do Trator, né? Eu, eu. Você sabe o que as pessoas falam? O Trator até que eu acho que eu consegui escutar, mas o resto... Falou sobre você? Batei, batei. Tem uma raiva que ele falou. O que as pessoas falam de você? Coração. É verdade isso? É algo meio estranho que uma pessoa fazer, não é? Mulher falando, cara. O Spirit Box que eles usam tá pegando rádio, né? As rádios da região. Ele para na frequência e... E você escuta o que está passando naquela rádio. Tanto faz ser homem, ser mulher. Quem estiver falando naquele momento é o que vai aparecer aí. Então não tem surpresa. Pode ser até uma criança. Fazendo uma participação na rádio e pegar a voz dela. Não tem nada, não tem nada. Morreu? Ele comeu, morreu? Ele até comeu alguma coisa? Falou. 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 Eu não escutei. Falou. Falou? Falou. Falou. É isso que eu entendo? Cavalo. Cavalo? Cê comeu um cavalo? Que legal. Ah, legal. Que legal, mano. Meu. Meu Deus. Nóis não achamos graça nem logo, não! Você viu que a conversa ela vai ganhou um formato meio nada a ver! Sei lá, é... Por isso que eu não... Por isso que eu não me pego a isso. Pregação, gente, pregação. Isso? Você me topa fazer maldade com os animais aqui? Isso. Sim. Então você fazia maldade com os animais aqui? Trabalhava, meu irmão, nossa. Isso não é trabalho, isso aqui é maldade. Por que você fazia isso? Por favor, meu irmão. Para que fazer isso? Você era obrigado ou por mando? Era. Tá bom? Fazia parte de algum ritual? Que boy é essa aqui? Quem chegou na comunicação aqui? Quem é você que chegou aqui? Você é aquele jeito que você merecia? Acabado o jeito que você acabou ou não? Não. Você não gostou de ter se perguntado isso? Sobe a frequência, acaba, volta. Chega no final da frequência, volta. É um ciclo. Então, ele tá repassando em todas as rádios da região. Todas que pegam ele, ele vai salpicar essas estações. Incomodou essa pergunta minha? Por que você não vai embora daqui não? Não sei quem vai. Por que você não vai embora? O que você teve que fazer, querendo? O que você teve que fazer, querendo? Negação. Não tem que entender nada A verdade é essa São pouquíssimas coisas que eu consigo entender E as coisas são sem sentido Aí eles juntam uma frase E faz com que isso tenha sentido Mas não é Dá pra fazer? Dá pra fora O que você tem a dizer Para as pessoas que fizeram mal Para você aqui? Os meninos Os meninos Vocês O que você tem a dizer a eles Tem o ovo? Nossa Me ajuda? Não tem nexo? Olha você me ajuda Eu tô com eles Olha uma coisa aí Parece que é uma coisa Eu tive uma coisa Eu tive uma coisa Eu tive uma coisa Mas eu tô vendo Mas gente Recentemente Recentemente chegaram Até a equipe KBC Novos relatos assustadores Sobre o vampiro da serra Até possíveis locais Onde ele também foi visto E aonde era a sua casa Bom galera É isso Como eu falei O interessante é que O João Os meninos ali Eles tentam ser Um pouco céticos Até Porque Para não deixar Se enganar Mas Ainda existem Muitas coisas Que Que são Não vou falar falhas Mas coisas que eles Podem melhorar No caso Como eu disse Para nós É um canal Que Faz coisa séria Você vê Não vimos nenhum Fantasminha Então É um canal Que tem credibilidade Mas Lembra que eu falei No começo Que eu não concordo Com as coisas Eu não concordo A credibilidade Que eles têm É porque eles Há muito tempo Fazem As coisas Da forma mais Correta possível Então Por isso que eles têm A credibilidade Que eles têm hoje Mas Por exemplo Ficou muito esquisito O vampiro Sei lá Eu acho que Bom Essa é a minha opinião Tá Não estou desmerecendo A cabeça Espero que eles Continuem fazendo As coisas Da forma mais Correta possível Que não deixem Não deixem A questão Da ganância Prevalecer Porque a gente vê Que muitos canais Né Muitos canais Que se dizem Nossa O canal Espírita Você vai ver Já Já está fugindo Eles ainda Continuam Nessa Nessa mesma visão Mas Tem que tomar Muito cuidado Beleza galera É isso aí Espero que vocês Tenham gostado Meu intuito Não é ofender Ninguém Mas Dar o meu ponto De vista Das coisas Eu fiz esse vídeo Porque realmente Me chamou muito A atenção Vampiro Aí eu falei Ah Clickbait Isso aí Eu acho que não Mas Me chamou a atenção Beleza Então galera Se você não é inscrito Se inscreva Deixa o like Me siga no Instagram E também tem O grupo de Whatsapp Beleza É isso aí Até a próxima Falou Fui